Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre dois mundos bem diferentes um do outro, né? E desses três rapazes lindíssimos, vamos falar do BL Tailandês Two Worlds. Se você gosta de BLs, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu hoje vim falar com vocês aqui sobre as minhas primeiras impressões do BL Tailandês Two Worlds, né? Que é um BL que está sendo estrelado aí pelo casal Max Nath, né? Que já é um casal aí consolidado, que já tem aí o seu fandom, né? Eles já fizeram vários BLs juntos. E junto aí com o Max Nath, nós também temos o Gun, né? Então, vou falar aqui um pouquinho das minhas primeiras impressões, até porque já rolaram cinco episódios, né? Eu vi os primeiros cinco episódios, então todos os comentários que eu farei aqui serão em cima desses episódios mais introdutórios mesmo da história, né? E eu já posso afirmar aqui logo de cara que esse dorama está babado. Vou falar aqui da ficha do dorama, do elenco, dos pontos de discussão. Então, se você está afim de discutir sobre Two Worlds, vem comigo. Bom, o que eu já posso adiantar logo de cara aqui é que eu adoro um dorama de fantasia, gente. E Two Worlds é basicamente isso, tá? Um dorama tailandês que foi lançado no dia 21 de março, vai ter aí um total de dez episódios de 48 minutos, como eu falei com vocês. Já assisti cinco, ou seja, estamos agora na metade do dorama, dos gêneros romance e fantasia e pode ser conferido na ITE, tá? E do que se trata Two Worlds, né? Se trata de universos paralelos mesmo, né? No caso aí, são dois mundos diferentes, né? E o que acontece aqui? Depois que o amado de Kran, Funfa, é assassinado, algo acontece e Kran é puxado para um mundo paralelo, onde 12 anos antes, Kran e Tai estavam apaixonados. No entanto, aquele Kran foi morto pelo pai de Tai. Um dia, Tai passa por uma estrada e encontra alguém. O rosto daquela pessoa surpreende Tai porque ele se parece exatamente com seu amante de 12 anos. O que vai acontecer a seguir? E essa história aqui é adaptada do webnovel Two Worlds, né? Então, assim, gente, Max e Nat estão aqui arrebentando nesse dorama e agora vou falar um pouquinho desse elenco sensacional. Se vocês acharam Max e Nat bonitos, simpáticos, tem uma boa química aqui em Two Worlds, saiba vocês que eles já fizeram Cutie Pie em 2022 e Naughty Baby em 2023, né? Na verdade, Naughty Baby é um spin-off de Cutie Pie, ou seja, é lá, nesses dois doramas, eles estão interpretando os mesmos personagens, né? Eles eram personagens secundários em Cutie Pie e eles se tornam os principais em Naughty Baby, né? Então, assim, já dá para ver logo nesses dois doramas que eles têm muita química um com o outro e não está sendo diferente aqui em Two Worlds, tá? E, para quem não sabe, eles estarão ainda em 2024 em um novo dorama chamado Zanviver, né? Que é um dorama aí de terror. Já podemos esperar mais Max e Nat ainda em 2024, tá? E completando aqui esse trio principal aí do elenco de Two Worlds, nós temos também o Gun, né? Ele que interpretou lá em Unforgotten Night em 2022 e ele vai estar num novo dorama, né? Ainda não sabemos ainda a data, porque a data ainda não está definida, mas ele vai estar em Iridescent Love, né? Então, assim, gente, esses três aqui estão maravilhosos nesse dorama, né? É, de fato, um triângulo amoroso. Há toda uma dinâmica aqui entre os personagens que eu vou discutir um pouquinho com vocês. Agora, entrando mais detalhadamente nos pontos de discussão, né? São duas realidades muito diferentes, como eu falei com vocês, né? E com 12 anos de diferença de uma realidade para a outra, né? E, assim, acontece de uma forma muito inesperada, né? O ambiente desse dorama é um ambiente, assim, muito rural, muito de mata, de rio, né? Tem toda uma pegada ali ambiental, vamos dizer assim. Então, quando ele atravessa um rio, assim, né? Ele cai num rio que ele acaba atravessando para o outro mundo, né? O que que acontece? O Kran, ele ama o Fufa, enquanto o Tai ama o Kran. Então, nós realmente temos aqui um triângulo amoroso muito inusitado, né? Que transcende mundos, transcende o tempo. É uma coisa de louco, né? E, assim, o Nat e o Gunn, né? Já demonstram, assim, muita química logo no início do drama, o que me deixou surpreendida, né? Até porque a química entre o Max e o Nat já era indiscutível, que a gente viu nos trabalhos anteriores. Mas eu jamais imaginei que o Nat também teria uma ótima química com o Gunn, né? Mas eles estavam interpretando ali, logo no primeiro episódio, né? O casal ali, principal, né? O Kran e o Fufa, né? Então, assim, a gente, durante esse episódio, vê como é que nasceu o amor entre eles, né? E por isso que dá para ver esse logo de cara, essa super química deles. E até o quinto episódio, o Kran e o Tai só deram um beijo até agora, né? Realmente demorou um pouco ali a construir esse amor entre os dois, né? Então, as coisas estão indo bem devagar, mas está sendo muito bem construída, tá? O Tai, ele respeita o fato daquele Kran não estar apaixonado por ele, e sim pelo Fufa. Então, por isso que só com muita convivência, só depois de terem passado por muita coisa, né? Por mortes, por salvar um ao outro, enfim, por passarem por muita coisa, é que eles vão começando a se aproximar, né? Então, a gente vê que eles estavam realmente destinados a ficarem um com o outro, né? Mesmo sendo de mundos diferentes. O Tai, ele faz parte, né? Nesse mundo que está aparecendo agora, ele faz parte de uma gangue, né? E ele sofre muito por causa do seu pai desde pequeno, né? O pai dele sempre tratou ele de uma forma, assim, muito dura, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, sofria ali com o luto da mãe, mas assim, não podia chorar, não podia sofrer, porque o pai ficava em cima dele, né? Falando, ah, o homem não chora, não sei o quê. Então, ele sofreu muito nas mãos do pai, né? E o seu pai, ele fez tanto o Kran quanto o Fufa como vítimas, né? Sequestrando e torturando e tudo mais. Mas eles vão ser salvos por Tai, né? E por fim, o seu pai acaba morrendo e ele vai acabar se tornando ali o líder da gangue, né? Fica com essa super responsabilidade aí de substituir o pai como líder da gangue. E assim, gente, de fato, o primeiro episódio é bem introdutório, né? Mostra o mundo original ali do Kran, como é que nasceu a sua relação com o Fufa. E ao ir para um mundo diferente, ele até tenta voltar para o mundo original, mas não consegue, né? Ele tenta entrar ali, se não me engano, tem um pouco a ver com a lua, tem a ver com o rio. Ele tenta criar uma situação ali parecida para poder voltar para o mundo original, mas não consegue. Em seu mundo, o Kran perdeu a sua mãe, mas no mundo atual, ela ainda está viva, porém cega. E ele fica muito tocado mesmo com as ações do Tai ao cuidar da mãe, proteger a mãe dele, né? Ele acha isso, assim, incrível. O Kran, ele vai demonstrar afeto pelo Fufa, mas dá para sentir que nesse mundo, ele não vai ter nenhuma chance de aproximação entre os dois, né? Realmente, a química maior e a aproximação maior está entre o Kran e o Tai mesmo, né? Eu também estou gostando bastante do casal secundário, né? Nós temos um casal ali que é muito Enemes to Lovers, né? Que é o Jow e o Yiu. Eles que se conhecem já há muitos anos, mas eles vivem brigando um com o outro, né? Mas você percebe logo de cara que tem uma super tensão ali forte entre os dois, né? Uma tensão sexual ali muito forte entre os dois. Então, eu estou bem curiosa para ver o desenrolar dessa história aqui do casal secundário. Então, gente, vale a pena? Com certeza vale a pena. Estou aqui na metade da série, mas assim, já estou querendo muito saber como é que vai terminar essa história, né? Está tendo aqui fortes emoções, né? Como eu falei, tem bastante cena, assim, de ação. Tem sequestro, tem morte. Tem intriga familiar. Tem bastante coisa aqui. Inclusive, a família do Fufa está muito preocupada com ele, porque ele é um CEO de uma empresa. E aí, estão preocupadas não só com a saúde e a integridade física dele, mas também com relação à empresa. Também estão preocupadas com o dinheiro deles, aquela coisa toda. Então, eu quero ver o desenrolar dessas discussões familiares e dessas dinâmicas mesmo aí entre os personagens, né? Quero continuar vendo a aproximação dos dois principais aí, né? Do crã e do thai. Quero saber se ele vai continuar nesse mundo onde ele está ou se ele vai retornar ao mundo original dele. Não sei se isso vai acontecer, né? Mas pode ser que aconteça. Tudo pode acontecer, na verdade, né? Ainda mais se tratando de um drama de fantasia. E, como eu falei, eu quero muito ver o desenrolar do romance do casal secundário, né? Que ainda não rolou nada ainda, não rolou nenhum beijinho, mas a gente sabe que onde há faísca, há fogo, né? Então, eu tenho certeza que, assim como o primeiro beijo entre o crã e o thai foi super romântico, foi super intenso, com certeza o beijo do casal secundário também vai ser assim, né? Então, é isso, gente. Eu estou aqui com altas expectativas com relação à segunda parte do drama. E eu quero saber aqui de vocês o que vocês estão achando de Two Worlds, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.